Chega um determinado ponto do processo de descondicionamento que você percebe que tudo o que você tentou tudo o que você praticou tudo o que você estudou tudo o que você leu tudo o que você colecionou não foi capaz de brindar você com a verdadeira liberdade do estado de ser com um encausado estado de bem-estar não você percebe que por mais esclarecido o intelecto quanto aos condicionamentos que nós temos não transcende essa estrutura condicionada que por ser condicionada inevitavelmente ela é dependente por ser condicionada e dependente inevitavelmente ela permanece na inquietude quando você chega nisso você percebe que mais nada faz sentido por mais forte que seja o conteúdo que suja na sua frente para você ler ele não produz a real transformação não produz então você fica num ponto que não faz sentido algum se locomover a não ser no que diz respeito aquilo que você precisa fazer para conseguir o sustento e a manutenção desse corpo físico aqui porque o resto não faz sentido tudo que é da sociedade é percebido como altamente superficial banal que não leva a nada a não ser se você não tiver atento a identificação com novas formas de condicionamento um migrar de condicionamento então você percebe que não faz sentido nenhum você olha para a maioria das coisas da sociedade e nada disso mais lhe chama a atenção e esse estado não significa um estado depressivo não, nada disso há uma clareza que isso aí é mais do mesmo isso aí não leva a nada essas ruas aí eu já conheço já conheço já tive nessas ruas aí várias vezes então realmente você chega aí num ponto praticamente zero de ação que o máximo que você pode fazer é ficar observando as condições do seu estado interno e as condições do seu estado externo do que está ocorrendo em volta de você há percepção de que se não tiver um nível de percepção superior não há mais o que fazer não tem o que fazer pode calcular o que for dá mais do mesmo o máximo que você consegue é transferência de condicionamento sai de um estado condicionado e entra num outro estado que também é condicionado portanto entra no mesmo ciclo é condicionado está dependente de alguma coisa está dependente de alguma coisa não é livre se não é livre a insegurança está ali o tempo todo a inquietura está ali o tempo todo então não há o que fazer você chega num ponto de que eu por mim mesmo nada posso fazer tem que ocorrer alguma coisa se não ocorrer alguma coisa o lance é ficar observando é o que tem a ferramenta que sobra é ficar observando não adianta entrar em nenhum tipo de delírio em cima daquilo que você lê sobre aquilo que você é em sua exata natureza porque também não liberta pode até ser que aquilo que estão escrevendo lá seja o que é mas não é vivido por você você não sabe o que é isso e não adianta fazer esforço para saber o que é isso se não acontecer a percepção de uma realidade incondicionada portanto livre psicologicamente autossuficiente o que dá é para ficar curtindo a inquietude proveniente do estado de ausência de liberdade do estado condicionado em que você está vibrando nesse momento as coisas da sociedade perdem o seu sentido porque você percebe que o que a sociedade está apresentando fora o que é para a sustentação do corpo físico e veja bem fora do que é essencial para a manutenção do corpo físico porque também tem um monte de condicionamento aí que é tido por essencial para o corpo físico e não é essencial para o corpo físico então fora essas soluções essenciais para o corpo físico você percebe que tudo que a sociedade está apresenta são mecanismos de condicionamento grande parte deles classistas separatistas todos voltados para a sustentação da imagem da pessoalidade e quando você percebeu isso como um condicionamento como mais uma ilusão que é compartilhada não faz sentido nenhum investir nisso então realmente fica bastante difícil de você participar das coisas da sociedade porque já não faz sentido nenhum para você e aí também não sabe como se relacionar o que apresentar visto que a maioria não tem interesse nenhum em olhar para isso o condicionamento é o condicionamento de defender de alimentar uma imagem uma pessoa um nome que é do condicionamento que parte da insegurança então você fica realmente mais só na observação sem saber qual é o seu real lugar nesse espaço tempo aqui pelo menos essa é a experiência que a gente vivencia aqui de uma maneira muito clara muito serena enquanto não tiver uma percepção maior você não tem o que dar não adianta você só falar sobre o processo da estrutura e não ter transcendido por completo essa estrutura condicionada há uma percepção da limitação da própria percepção e a necessidade da manifestação de uma percepção de um nível maior desse que se apresenta que através talvez dessa percepção maior você consiga ver essa sociedade ou viver de uma maneira completamente diferente da que você vê nesse momento você percebe que tudo que está colocado aí na sociedade é para sustentação da imagem que está presa na ilusória identificação de você como sendo o corpo físico então a maioria das coisas que estão aí faz referência à imagem aos prazeres sensoriais do corpo físico quase nada para o questionamento do nosso modo de ser do nosso modo de perceber do nosso modo de sentir do estado de nossa consciência da qualidade de nossa percepção de realidade se é real ou não a realidade que estamos tendo por real é raro você pegar mesmo no cinema você vai dá para você contar nos dedos quais foram as criações que levantaram essa lebre aí o que é o real o que é o sistema então fica muito muito bobo muito patético o que vai se apresentando na sociedade quando você está saindo fora dessa sustentação da imagem fica tudo muito patético esses jogos românticos esses jogos de sedução essa coisa do sensorial sexual não faz mais sentido nenhum você fica olhando para isso e fala é só isso e você percebe um looping demais do mesmo que não leva a absolutamente nada e quando você chega nesse momento aí do processo de descondicionamento em que você começa a perceber como a grande maioria das coisas que são apresentadas por essa estrutura social são patéticas você cai na pergunta qual é o sentido da gente chegar até aqui qual o sentido de você perceber toda essa patetice e qual o sentido de você se perceber preso nesse looping da qual você não sabe como sair qual o sentido de tudo isso tem que haver um sentido entra essa necessidade de encontrar um sentido para tudo isso o que fazer com essa percepção porque aqui nesse momento do processo você percebe como patético inclusive o dedicar tempo e energia para a leitura daquilo que é considerado como espiritual como espiritualidade você vê que é patético você vê que é um agrupamento de condicionamentos que não libertam de fato porque você já passou por ali você já viu isso você já investiu tempo energia crença em cima disso e isso não solucionou desde das crenças mais conhecidas aí como as crenças mais sofisticadas e desconhecidas ou melhor ou conhecidas por uma pequena parte da espécie humana você vê que não liberta então se não liberta é patético fica qual o sentido de perceber tudo isso de ficar preso num looping sem resposta aqui você percebe fazendo uma analogia que a leitura ela acaba ficando sem sentido algum no momento porque ela não sacia a sua necessidade de transcendência dessa estrutura que você pela observação percebeu que é limitada que é condicionada que é insegura e que é dependente você vê a leitura como um cardápio não adianta você ficar olhando o cardápio estudando o cardápio vira fecha o cardápio abre de novo lê de novo o cardápio meu não adianta o cardápio não é o alimento então a leitura aí que possa ter sido criada por seres que talvez adentraram nesse estado incondicionado de ser não resolve não resolve a leitura acaba sendo um conteúdo é percebido isso claramente que toda leitura passa a ser adquirida pela estrutura que começa a estruturar uma imagem do que deve ser aquilo que foi escrito e aí começa a propagar isso como crença isso que imaginou ser o que leu leu e imaginou algo em cima do que leu e passa a propagar isso como crença e muitas vezes acreditando que já está vivendo isso quando não está vivendo isso é que nem o lance daquelas gravidez psicológica muda até a estrutura do corpo essa crença mas quando vai ver não está grávida não está grávida então é isso que a gente acaba percebendo chega um momento em que não tem o que fazer a não ser sentar com o próprio vazio a não ser sentar com a própria inquietude observar isso sentir isso e aguardar por uma percepção maior que dê uma compreensão total disso que se sente vazio e inquieto nesse momento do processo de descondicionamento o falar o escrever o ler sobre o que seria o estado incondicionado de ser é percebido como mais um dos mecanismos de fuga da estrutura é percebido como mais uma patética tentativa de fuga do sentimento de inquietude do sentimento de mesmice do sentimento de looping de rotina do sentimento do sentimento de fuga Obrigado.